Olha só o que acabou de chegar por aqui Sim, gente, a Glambox de novembro chegou mais cedo esse mês, né? A Glambox enviou algumas caixinhas aí no início do mês, né? E, na verdade, esse mês essa edição não é nenhuma caixinha, né? Ela vem nessa sacolinha aqui, que é a edição Glambox Shopping Vocês sabem que novembro é mês de Black Friday, né? E todo ano a Glambox faz a Glam Friday Então esse mês vem um folhetinho aqui Porque os descontos vão ser todos na Glam Shopping, tá, gente? Que é o shopping, a loja virtual de produtos de beleza da Glambox, né? E esse ano ele vai ter de 40% a 80% de desconto em mais da metade da loja Esses descontos são exclusivos para quem é assinante da Glambox, tá? Então se você ainda não é assinante, corre lá para fazer a sua assinatura, tá? Usa o cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o Daiglam Esse cupom de desconto ele te dá 20 reais de desconto na assinatura mensal Dá 30 reais de desconto na assinatura semestral E 80 reais de desconto na assinatura anual Essa semana, que é a semana que eu tô gravando o vídeo, tá? O brinde da semana para quem fizer a assinatura anual É um perfume Bela Flor da Água de Cheiro, que tem um valor aproximado aí de 100 reais Então vale super a pena, porque além de você ganhar 80 reais de desconto E mais a sua caixinha recheada de produtos Você também vai ganhar um brinde, que é um perfume de aproximadamente 100 reais E para assinar é só acessar o site da Glambox, que é o www.glambox.com.br Ou tem um linkzinho aqui na descrição do vídeo, tá? Que te leva direto para a página de assinatura Aí lá é só você escolher qual assinatura que você prefere E usar o cupom, que é o Daiglam, tá? Não esquece de inserir o seu cupom no momento da assinatura Para você ganhar o seu desconto Mas vamos aos produtinhos desse mês E eu vou falar para vocês que de todas as edições que eu recebi esse ano Essa aqui, sem dúvida, gente, foi a edição que eu mais amei Por quê? Porque quem me acompanha já há um tempo aqui no canal, né? Sabe que sempre que eu recebo a Glambox Eu costumo falar muito sobre os produtos de pele Do quanto eu gosto de receber produtos para pele Cuidados com a pele na minha caixinha, né? E basicamente essa edição aqui Vieram só produtos para pele, gente Para dizer que não teve outra coisa Teve um produtinho de cabelo Então foi tipo a minha caixa dos sonhos, sabe? Exatamente a caixa que eu montaria A caixa perfeita ali para mim Com produtinhos que eu gosto de usar, né? E que eu amei, amei Todos os produtinhos que vieram aqui Então eu vou começar por uma marca Que eu amo de paixão Que é a Nivea, né? Esse mês aqui na minha caixinha Eu recebi esse Nivea Silk Mousse, né? Que para quem não conhece É uma espuma de banho, né? Que higieniza e hidrata a pele ao mesmo tempo Eu já uso esse mousse aqui há um tempinho, tá? E super recomendo Porque ele deixa a pele muito macia Depois que você termina de tomar banho É uma delícia usar esse produto aqui E ele veio nessa fragrância Que é de baunilha Essa linha aqui Ela tem mais duas fragrâncias, tá? Que é a Creme Care Que é inspirado naquele cheirinho Do creme Nivea, né? Da latinha azul E tem também o de Raspeberry Que seria a framboesa E esse produto aqui, tá? Eu vi que lá na internet Aí você encontra ele Por em torno de 20, 22 reais E outro produto bem legal também Que eu recebi Foi esse creme facial De vitamina C Da Jeitor Eu não conhecia essa marca Fui pesquisar um pouquinho sobre ela, né? E vi que é uma marca vegana Cruelty Free Porque ela não faz testes em animais E também é uma marca sustentável Já que as embalagens dos produtos, né? São feitas com resíduos de cana-de-açúcar Esse creme, ele tem melavoide na composição, né? Que ajuda no clareamento E também na uniformização do tom da pele E também tem nano vetor de vitamina C, né? Que ajuda a combater as manchinhas E também as linhas de expressão Então ele é um creme facial, né? Que ajuda a potencializar a saúde da pele E a marca recomenda o uso Uma vez ao dia De preferência à noite, tá? No rosto limpo e seco Esse produtinho aqui A embalagem de 100ml Custa R$89,90 E eu também recebi, olha Uma água micelar com extrato De uma marca chamada Verdi By Botânica Que eu também fui pesquisar E descobri que a Verdi Ela é como se fosse uma submarca, né? De uma farmácia de manipulação Que fica na cidade de Passa 4 No sul de Minas Gerais Essa água micelar Ela é natural, orgânica E vegana também, tá? E tem na composição aqui, ó Camomila, Calêndula, Aloe Vera e Amora Gente, o cheirinho Ele é bem acentuado assim Como se fosse uma água Com cheirinho de ervas mesmo, sabe? Você sente assim Um cheiro acentuado de camomila Que eu particularmente gosto Eu sou muito ligada em cosméticos naturais Adoro usar esse tipo de produto aqui Então pra mim não me incomodou Pelo contrário, né, gente? Eu adoro usar produto assim Que te lembra aquela coisa, né? Da conexão com a natureza A única coisa que eu vou ficar devendo pra vocês É o preço dela, tá? Porque eu entrei em contato com a marca hoje Quando eu fui gravar o vídeo Só que eu ainda não tive resposta deles Pra saber direitinho o preço do produto Então vou deixar aí no ar Porque eu ainda não descobri o preço, tá? Mas ela veio aqui na minha caixinha de novembro Outro produtinho que eu amei receber Foi esse creme hidratante de pitanga Aqui da Assa Bueira Essa é a primeira vez que tá vindo um produtinho dessa marca Na minha caixinha, né? Mas eu já vi que algumas pessoas já receberam Outros produtinhos deles em outras edições também E esse creme hidratante, né? Que é um creme desodorante corporal, né? Ele pode ser usado a qualquer momento do dia Pra hidratar a pele, tá? E é um produto vegano e também cruelty free Que não é testado em animais Eu achei o cheirinho maravilhoso, gente Porque ele tem um cheiro de pitanga delicioso, gente Que só vocês experimentando pra saber E eu também gostei muito da textura dele, né? Como hidratante Porque você, no momento que você passa ali na pele Ele tem uma textura bem gostosinha Deixa a pele bem macia também, né? Sem contar que o cheirinho fica aí por algum tempo na pele, né? Esse hidratante de 150g está custando em torno de R$32,00 na internet, tá? Mas eu vi que lá no site da Glamshop, na loja virtual da Glambox Pra as assinantes ele está sendo vendido por R$21,45 E outro produtinho que eu tava doida pra receber E veio na minha edição desse mês É esse Scaldapés aqui da Terra Amor, gente Essa marca que eu tô apaixonada Desde que eu recebi outro produtinho deles, né? Na edição passada E o Scaldapés, vocês sabem, né? Ele é indicado pra fazer um relaxamento profundo, né? Ele reduz o estresse, né? E também alivia o cansaço das pernas Por conta da composição, né? Das ervas que fazem parte desses Scaldapés aqui Ele também ajuda a combater frieiras e micoses, tá? E aqui na composição, ó Ele vem com camomila, calêndula, funcho, pétalas de rosa mista Casca de laranja e sal grosso Pra usar, você coloca metade desse saquinho aqui Em um balde com água morna, tá? O suficiente ali de água pra cobrir os seus pés E permanece ali com seus pezinhos dentro do balde com as ervas, tá? Por pelo menos 10 minutos Ou até a água esfriar Ele vem lacradinho dentro da caixinha Mas eu já abri aqui o saquinho que eu queria mostrar pra vocês Pra vocês verem as ervas que estão aqui dentro, né? Tem camomila, né? Tem pétalas de rosa Tem casca de laranja também Então, assim, é um Scaldapés bem completinho Pra você fazer, né? Naquele momento ali de relaxamento, né? De tipo um dia de spa em casa E esse produtinho aqui tá no site da marca Que é a Terra Amor, tá? Ele custa R$45 Vocês viram que com os produtinhos dessa edição Dá pra fazer um dia de spa completo aqui, né, gente? Tem desde espuma pra banho Escalapés Tem creme hidratante Tem creme pro rosto Tem tudo, né? E eu recebi também, olha só Uma máscara facial de tecido Que é essa máscara Brightening Aqui da SoKind A SoKind, gente Eu vi que ela é uma marca brasileira, tá? Os produtos são desenvolvidos no Brasil E testados em peles brasileiras Porém, eles são fabricados na Coreia do Sul, tá? Com tecnologia coreana E essa máscara aqui A Brightening, né? Eles têm uma linha bem completinha De máscaras faciais Com outras propostas também Essa aqui Ela tem a proposta de iluminar Tonificar Minimizar as manchinhas da pele E também uniformizar o tom da pele Ela é pra ser usada no rosto limpo e seco, tá? Você deixa ela agindo por 20 minutinhos Depois retira a máscara de tecido, né? E não enxuaga o rosto Aí o legal depois é você dar leves batidinhas, né? Com a ponta dos dedos Até a pele absorver todo o serum E pode aproveitar também O restante do serum Pra passar aqui no pescoço E no colo também E essa embalagem aqui Da máscara facial, tá? Que é uma unidade Ela tá sendo vendida no site da marca Por 29 reais E por último Mas não menos importante, gente Eu recebi um produtinho pra cabelo Que foi essa ampola concentrada aqui De reparação da Jacque Giannini Ela é uma ampola concentrada De reparação Que tem pitaya na composição, né? E tem ação instantânea De apenas um minutinho Ela também é uma ampola autoaquecida, tá? Então pra aplicar Você coloca ela na palma das mãos Molhada, tá? E fricciona as suas mãos Até ela formar uma espuminha cremosa Tipo um chantilly Aí você aplica no cabelo Depois da lavagem Com o cabelo ainda úmido E deixa ele agir por um minutinho Depois é só enxaguar E essa embalagem aqui Tá com 15ml É uma pulinha Ela custa R$29,90 No site da marca Bom, acabaram os produtos da caixinha Mas eu ainda tenho outros produtos aqui Pra mostrar que foram as minhas troquinhas Do Grand Club desse mês Esse mês eu fiz três troquinhas por lá, tá? E uma delas foi essa loção tônica aqui Da La Loja Essa loção tônica facial aqui Ela tem hidrolato de palma rosa Na composição E também gerânio, tá? Ela é rica em oligoelementos, né? Que são os minerais E tem 99,2% de ingredientes de origem natural E esse produtinho é bem legal Porque você pode borrifar ele na sua pele Ali depois de fazer a limpeza, né? Pra tonificar e refrescar também E você também pode usar ele Pra diluir as suas argilas, tá? Quando você fizer a sua máscara facial E essa embalagem de 120ml Eu troquei ela lá no site da Glombox, tá? Por 76gp E vi que o produto normal Ele custa aí cerca de 96 reais no mercado Então valeu super a pena Apesar dele estar com a qualidade bem curtinha Mas eles colocaram lá por poucos pontos Justamente pra gente poder trocar e usar logo Outra troca que eu fiz Foi esse fortalecedor aqui Da DNA Italy, tá? Um fortalecedor de unhas Com óleo de melaleuca na composição, tá? E ele faz parte da linha Beery Nail Esse aqui eu troquei por 20 glompontes Ele custa mais ou menos 10 reais Nas farmácias, tá? E nas lojas E o legal é que eu gostei É justamente por ele ter óleo de melaleuca Na composição Porque o óleo de melaleuca Ele tem uma série de benefícios, né? Pra as unhas, né? E também tem um vídeo super legal aqui no canal Que é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal Falando sobre 10 formas de usar o óleo de melaleuca, tá? Se você ainda não assistiu, por favor É só dar uma clicadinha aqui em cima Que eu vou deixar o vídeo aí em cima, tá? Pra você passar lá pra assistir Porque eu tenho certeza que você vai gostar De saber dos benefícios do óleo de melaleuca E a minha terceira troquinha Que eu também gostei bastante, né? É esse Tea for You aqui da Dr. Ott Que ele é um chá instantâneo, né? Que pode ser consumido quente ou gelado Ele é zero açúcar E rende 36 porções de 200ml Esse chá, ele tem duas versões, tá? Uma que é a antioxidante Que é essa aqui, ó Que tem chá verde Framboesa Mirtilo Cranberry Morango Beterraba Berinjela E hibisco E tem também a versão detox Que tem couve, espinafre E outros ingredientes Eu troquei por essa versão antioxidante aqui Foi também bem pouquinho, tá? Eu usei 20 glomponts pra fazer essa troca E vi que o produto, ó No mercado, ele custa em torno de 20 reais Então valeu super a pena Também estava com a validade curtinha Por isso que estava por poucos pontos Mas é um produtinho que a gente toma super rápido Então pra mim super valeu a pena Então somando os valores De todos os produtinhos que vieram nessa edição Tá? Sem contar com as minhas troquinhas Deu um total de 247 reais Ainda sem contar também com a água micelar Porque eu ainda não sei o preço Então digamos aí que a água micelar, sei lá Custa em torno de 50 reais Então o valor dessa edição aí Deve chegar ou passar de 300 reais, gente Então pra mim valeu super a pena Eu estou, assim, apaixonada por todos os produtos Que eu recebi esse mês E se você ainda não é assinante, gente Não perde tempo, tá? Inclusive porque o brinde dessa semana Tá super legal Que é um perfume, né? De 100 reais Então usa o cupom DAIGLAN Que eu vou deixar aí na tela, tá? É só entrar no site da Glambox Escolher a sua assinatura e colocar o cupom Ou clica aqui no link, tá? Que tá na descrição do vídeo Que você vai direto pro site E é só inserir o cupom DAIGLAN Pra ganhar o seu desconto Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar aqui embaixo nos comentários Não se esquece também de se inscrever aqui no canal Pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bacana aí embaixo Se você curtiu esse vídeo E também me siga, tá? Lá no Instagram Que é arroba da Iene Comum Que eu tô sempre contando novidades por lá Então é isso Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo